Fala galera do Foco Invest, canal do Investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando como vocês podem visualizar sobre o Fundo Imobiliário MXRF11, ok? Ele, meus amigos, que fechou a cotação R$ 9,93 neste pregão, está no dia 30 de setembro. Muita gente já sabia sobre os dividendos e a gente viu aqui essa desvalorização. O pregão fechou em queda de R$ 0,06 e amanhã deve abrir com a queda ainda um pouco maior. Por quê? Quando o Fundo divulga o dividendo, o dividendo sai do valor da cotação, meus amigos. Então vejam quem comprou hoje, dependendo do patamar que você comprou, comprou R$ 10, ele fechou aqui descontado e amanhã ainda vai ser descontado o valor do dividendo, que será este mês R$ 0,09, beleza? Então você que é novo no nosso canal, está chegando por aqui agora, antes de eu continuar, inscreva-se aqui no cantinho que é de graça e não paga nada e já clica no joinha para deixar o seu gostei. A sua dúvida ou sugestão você deixa logo abaixo nos comentários. Agora vamos lá. Você que tem aí uma cota R$ 0,09, 10 cotinhas desse fundo, R$ 0,90, 100 cotinhas R$ 90,00 com R$ 100,00. Meus amigos, 100 cotinhas, desculpa, 1.000 cotinhas R$ 90,00. 100 cotinhas é jogar vírgula duas vezes. 1, 2, é 9, 100 cotinhas é R$ 9,00, 1.000 cotinhas R$ 90,00, 1.100 cotinhas R$ 99,00. Então hoje, para você comprar cerca de 10 cotas todos os meses, com uma certa margem de segurança, eu estou falando, meus amigos, de cerca de 1.100 cotinhas. Por quê? Porque o dividendo reduziu, tá? O dividendo está mais baixo, consequentemente você vai precisar de mais cotas para poder fazer aquele efeito bola de neve legal, que é de 10 em 10 cotas. Com, com, né, vocês viram aí, com 110 cotinhas você já ganha R$ 9,90. Então já dá para comprar uma nova cota todos os meses, gastando em menos, tá? Olha só, menos, às vezes é de R$ 0,10. Com 110 cotinhas você vai interar às vezes R$ 0,10 para comprar uma nova cota, que vai te agregar dividendo todos os meses. Mas o ideal é que você foque em metas maiores, vai demorar um pouquinho mais, mas não desista, vai, pouco a pouco, tá? Você vai começar a ganhar uma cota, depois duas, três, quatro, cinco, dez cotinhas ali, aí o jogo vai ficar legal. Vamos lá. Nos últimos cinco dias, o MXRF11 desvalorizou R$ 0,09 e já nos últimos 30, queda de R$ 0,10. Lembrando que ele pagou o dividendo nesse período, um bom dividendo, e mais uma vez anunciou e vai pagar. Quanto mais barato, fica mais interessante para a gente. É normal essa desvalorização que a gente está vendo no MXRF11? É sim, e não é somente nele. Quem acompanha aqui no nosso canal está vendo vários outros fundos imobiliários, também vem caindo a cotação. Por quê? A Selic voltou a subir, o governo está descontrolado, gastando muito, a inflação está descontrolada. Fora, meus amigos aí, das metas, consequentemente. A Selic pode subir ainda mais, o mercado está de olho em tudo isso, ok? Fora isso, a gente teve alguns probleminhas em alguns ativos aqui do MXRF11, mas ainda está tranquilo. Por se tratar de um fundo altamente diversificado, ele possui ali mais, meus amigos, de 70 diferentes ativos na sua carteira. Então, se der problema em 1, 2, 3, 4, não vai derrubar, não vai quebrar o fundo. Olha só, R$0,37 nos últimos seis meses e nos últimos 12 meses queda de R$0,90. Ou seja, por mais que ele pagou um ótimo dividendo de R$1,21, ainda pagou mais do que ele caiu, é uma queda interessante. Estou falando de uma desvalorização, uma desvalorização como vocês viram de quase 10% em um ano. Ok, Lucas, mas o fundo segue tranquilo, a carteira está legal, eu acho que é um momento interessante. Eu também, eu concordo. Se você está comprando para o longo prazo, quanto mais barato, melhor, desde que o fundo mantenha ali o seu posicionamento, a sua gestão de eficiência, não invista em ativos ali muito perigosos, tá? Ou ativos ali que dão problemas, enviesados. A gente tem tudo para comprar um bom fundo para o longo prazo, beleza? Beleza, vamos lá, é um fundo que divulga o dividendo no último dia útil, então divulgou agora, vai pagar já aqui por voto do décimo, ok? E esse aqui é o último relatório gerencial, a gente tem relatório de julho, está desatualizado, já era para ter o de agosto. A gente já está aí, quase cobrando de setembro, então está desatualizado. Esse relatório, ele pagou R$0,10 lá no mês de julho, como vocês estão vendo. Cobra hoje R$0,90 de taxas, é um fundo gerido pela XP e administrado pelo BTG, muito bom. Conta com mais de R$1.142.000 pessoas investindo nesse fundo. O maior número de cotistas aí da bolsa hoje é o MXRF11, ok? E, meus amigos, ele traz para vocês aqui, ó, alguns comentários. Já passou bonitinho, né? A gente não vai focar nisso, vamos no essencial. Ó, fluxo financeiro, ele mostra aqui aquele padrão legal, aquele padrão aqui geral de sempre. O que você tem que entender? Hoje, estou falando de um fundo que ele investe 64% em CRIs, quase 10% aqui em fundos imobiliários, tem um caixa de 22%, devido a sua última subscrição, tem ali um dinheirinho que ainda está parado, ok? Só que esse relatório de julho, ele já deve ter investido esse dinheiro, só que não tem o relatório atualizado para mostrar para vocês certinho, tá? Vamos lá. Dando seguimento, veja, ele mostra aqui, ó, vários CRIs. Ó, certificado de recebidos imobiliários, dando continuidade. Ele fez novas aquisições, cerca de 300 milhões, tá? Por que, Lucas? Porque tem dinheiro em caixa, ele vai alocando. Deve ter finalizado aqui, já o dinheiro em caixa, ou alocado aí em mais algum CRIs, só que como a gente não tem um relatório novo, porque ele não foi ainda disponibilizado, não tem como mostrar. Mas veja só como é que é, funciona, ó. Ele vai te mostrar de onde é o CRI, a taxa, por exemplo, IPCA mais 7, IPCA mais 8, tá? IPCA mais 11, que já é um pouco mais arrojado. Porém, ainda é MRV, a gente fica um pouco mais tranquilo, tá? Então, vamos lá. Hoje, estou falando de um fundo, né, meus amigos, que traz aqui para a gente na página número 11, sua carteira de ativos, onde você pode aqui visualizar, ó, tem gente conhecida, gente grande. CSN, Grupo Açaí, você consegue ver aqui, ó, a Fenza da Coca-Cola, Grupo Pão de Açúcar, ok? Então, vamos lá, né? Bons devedores, taxas aqui atrativas, tem algumas que são um pouco mais apimentadas, né? IPCA mais 8,5 acima, eu já começo a sentir ali, tá, meus amigos, um pouco mais de tensão, né? E ele segue na página 12, com mais CRIs, beleza? Grande CRIs aqui, ó, IPCA mais 10, 2 dígitos, é um pouco mais arrojado. CDI mais 5, 6, 7, 8%, tem que ficar de olho, ok? Foi assim que o fundo conseguiu essa desvalorização com um pouco de dor de cabeça. Da página 14 em diante, detalhamento desses ativos. Qualquer novidade eu vou trazer para vocês, a carteira de fundos imobiliários vem na página 23, ok? A gente tem hoje alguns fundos aqui arrojados, ó, LPLPE, SPVJ, GERI11, GAME11, na carteira, SPCI, VVMR, tem grande parte desses fundos isolados aqui, já com vídeo no nosso canal, ok? No mais a gente finaliza, ele mostra aqui as suas permutas, as últimas, tá? No seu portfólio. Para a gente fechar com chave de ouro, vamos lá. No Estado de Invest, estou falando de um fundo que está na menor cotação praticamente, pagando aí, ó, 12% sobre a cotação atual, um ótimo dividendio de líquido de pôr de renda por enquanto que ainda não está descontado, 1,02. Porém, a galera estava pagando mais caro, tem gente pagando 10,60, pagando PVP de 1,10, aí não vale a pena, tá? Olha só, conta com mais já de 1,170,000 investidores, ou seja, já aumentou do último relatório para cá, tá? 15 milhões de liquidez, média diária, um fundo altamente líquido, muito bem aí negociado, já é o segundo mês consecutivo que ele está pagando essa média, tá? 0,88, 0,90, 9 centavos aí ao mês, que é um retorno ainda bem atrativo. Gostou do conteúdo? Investe nesse fundo? Inscreva-se no nosso canal aqui no cantinho. Esse mês eu não vou mostrar para vocês quando a gente recebeu em dividendos, porque não investi, ficou praticamente elas por elas, tá? O mês do dividendo do mês anterior, ok? Vou tentar fazer um aposta e no mês que vem a gente traz quanto foi aí o nosso dividendo atualizado. No mais, clique no joinha, deixe seu gostei, uma ótima semana, bons investimentos, forte abraço e até a próxima.